Bom dia, 16 de junho, meu nome é Luiz Antônio, eu estou aqui em Fortaleza, no Ceará, dando aqui um bom dia para todos e em especial para os amigos do Facebook que fazem aniversário hoje, hoje eu já tive a oportunidade de fazer um vídeo, parabenizando aqui, bom dia doutor Hugo Maia, parabenizando a nossa querida colega advogada Célia Oliveira, vou mostrar aqui a foto dela, Célia Oliveira, advogada sobralense e falou Sobral, falou Neude, falou Neude, falou Sobral, cumprimentando aqui, bom dia Marcos Vinícius da Silva, doutor Hugo Maia, tudo bem, tudo bem Marcos Vinícius, tudo bem Hugo Maia, Hugo Maia é um advogado preocupado com as finanças da ordem dos advogados, notadamente com a transparência que deve ser dada nas contas da ordem, doutor Hugo Maia, professor doutor Hugo Maia, bom dia, forte abraço, felicidades, me ajudem hoje a parabenizar a nobre colega advogada, doutora Célia, Célia Oliveira, advogada de Sobral, falou Sobral, falou Neude, falou Vanessa, bom dia, MacGyver, MacGyver Oliveira, bom dia meu amigo, cadê o café dos amigos, MacGyver, café dos amigos, está aqui esperando por você, venha tomar um café conosco aqui MacGyver, basta agendar, você quer vir na segunda-feira, entre em contato comigo aí pelo meu... Pois é MacGyver, basta agendar, o meu WhatsApp, eu vou botar aqui, vou colocar aqui nos comentários, é 85, DDD, Fortaleza, é 9, 8, 7, 70, 12, 32, coloquei aí nos comentários, o café dos amigos é de todos, vou colocar aqui, hashtag café dos amigos, vou colocar hashtag porque quando você clica na hashtag aparece uma série de eventos sobre o café, é o café dos amigos, é o café dos advogados, é o café da democracia, é o café das liberdades, é o café onde a gente inclusive discute as questões da OAB, as questões da OAB, os destinos políticos da nossa capital, do nosso estado, do Brasil, onde a gente discute tudo de bom, então o café é seu, nós estamos aqui de portas abertas para recebê-lo, basta agendar e aqui você chegando aqui no café dos amigos, que a Sandra faz com todo prazer, um cafézinho pra gente acompanhado aqui de uma tapioca e todos estão convidados, você chegando aqui a primeira regra é o seguinte, você fala o que você quiser, faz as críticas que você quiser, a começar por mim, porque quando eu recebo aqui um convidado, a primeira coisa que eu digo é o seguinte, olha, fique à vontade, a casa é sua, como eu tenho uma participação efetiva, inclusive nas questões de ordem, então, Vanessa, por favor, venha, basta agendar, olha, o que é preciso pra você vir aqui pro café? A única coisa que é preciso é você ser meu amigo aqui do Facebook, Denerval Silva, bom dia, então, aqui no café você vem, você conversa aqui sobre as questões de família, de vizinho, de trabalho, de escritório, as questões da advocacia, as questões da UAB, as questões do fórum, do tribunal de justiça, um livro que você lançou, alguma reivindicação que você queira fazer, então, este é o objetivo do café dos amigos, aqui a gente conversa sobre cidadania, a gente conversa sobre política, o café dos amigos, o café dos amigos é mais uma tribuna que nós criamos, Vanessa Rolim, bom dia, a exemplo do parlamento da cidadania, para discutir questões ligadas à nossa vida, Vanessa Rolim, Denerval, você vai escrever um livro, quer fazer aqui uma propaganda aqui no nosso perfil, de graça, aqui eu não cobro nada, aqui eu não cobro nem consulta, lá no escritório eu cobro, aqui eu não cobro nem consulta, então, você quer Ramiro Jorge, o pessoal que for curtindo vai aparecendo aqui, eu vendo aqui, eu digo na hora, quem curtiu, Ramiro Jorge acabou de curtir, então, Ramiro Jorge, você pode vir participar aqui do nosso café, café dos amigos, você quer vir participar, olha, eu quero ir participar do café, para falar de uma corrida que vai acontecer, domingo no parque, domingo no cocó, vamos caminhar lá no cocó, eu quero fazer uma trilha, lá na Serra de Pacatuba, tem um pessoal lá na Serra de Pacatuba que faz uma trilha, e eles visitam, sai visitando ali a Pacatuba, a trilha, vai até onde caiu aquele avião, eu não sei, eu não sei se todo mundo consegue ir, tem gente que vai criticar, ah, mas e lá, onde caiu o avião, morreram cento e poucas pessoas, isso é história, isso é história, né, lá tem os restos do avião, então, você quer divulgar aqui a trilha da Pacatuba, vem para cá, pode vir aqui para o café dos amigos, hoje, é o aniversário da Índia Gersina, e o Margoni Almeida, nos convidou, para que a gente vá até a comunidade dos pitaguaris, aí o Ramiro Jorge está aqui perguntando, doutor Luiz Antônio, qual a sua opinião, sobre a decisão, do STF que desautoriza a condução coercitiva, Ramiro Jorge, estou nesse momento na cidade de Floriano, no estado do Piauí, Floriano, no estado do Piauí, Ramiro, eu ainda não me debrucei sobre esta última decisão do Supremo Tribunal Federal, agora, o que nós podemos comentar, e eu peço para que os outros comentem também, doutor Hugo e os demais juristas, é que nós vivemos em uma, em um sistema democrático de direito, nós temos uma constituição cidadã, nós temos princípios constitucionais, e nós temos a legislação, é aquela velha pirâmide, a legislação, a legislação, os códigos, e muitas vezes, a legislação, ela, comete alguns excessos, e esses excessos, eles vão de encontro ao que está na Carta Cidadã, na Constituição Federal, e a função do Supremo Tribunal Federal, Andréia Maia, nos assistindo, lá de Portugal, Andréia, eu vou conhecer Portugal, a Sandra já foi, e agora eu vou, nem que seja só, eu vou com ela, e a primeira pessoa que eu quero fazer contato aí em Portugal, é com você e com seu marido, com seu esposo, então, voltando aqui, rameira, porque a Andréia entrou aqui, direto de Portugal, nos assistindo da Europa, da terra dos patrícios, quero abraçar aqui, todos os portugueses, abraçar a família portuguesa, aí em Portugal, Andréia, festa aqui em Maracanãú, viu, o Madonna está dizendo que é com dinheiro público, a festa, a OAB fazendo festa lá em Maracanãú, eu vou mesmo, vou fazer um contato com você, porque eu sou apaixonado por Portugal, eu vou fazer um contato com você, eu vou visitar Portugal, então, como eu estava dizendo, está vendo aí, Ramiro, como fica difícil dar uma opinião aqui, porque as pessoas entrando, a gente se emociona, eu fico emocionado, a Andréia me vendo aí do outro lado do mundo, na terra de Camões, então, o Supremo Tribunal Federal, Cícero Gomes, está aqui, Demerval, fica até difícil responder, ó, vou ser bem objetivo aqui, o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição, naturalmente, quando o Supremo Tribunal Federal toma a decisão dessa, ele está agindo como guardião da Constituição, então, vamos aqui imaginar bem rápido aqui, ninguém é obrigado a produzir provas contra você mesmo, o que é a condução coercitiva? É você estar na sua casa e o juiz mandar lhe buscar a força para você ir lá na frente do tribunal, você ir na frente do juiz ou na polícia, você vai na polícia e diz, não, só fala em juízo, e aí? Teve efeito a condução coercitiva? Então, é preciso que se veja os princípios que estão lá na Constituição Federal, da liberdade de expressão, o direito de ir e vir, né? O fato de que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, então, a condução coercitiva, ela atenta com a série de princípios. Agora, ser contra ou a favor da condução coercitiva é só um detalhe, nós temos que lutar pela eficácia das leis, da Constituição Federal, para que a gente tenha uma sociedade justa, legal e que se combata permanentemente a corrupção. Então, eu acho que nós vivemos numa busca, meu nobre colega, nós vivemos numa busca, uma busca por justiça, uma busca por uma sociedade sem corrupção. Andréia, como é a vida em Portugal? Resuma a vida em Portugal em uma frase, Andréia. A Andréia está dizendo que ela e o esposo dela vão nos receber no aeroporto, como é o nome dele. Então, nós temos que lutar por uma sociedade justa, nós temos que varrer a corrupção no Brasil, nós temos que lutar por investimentos em educação, em segurança, em saúde, em transporte. E tudo que se faz e que está sendo feito, evidentemente, que a gente tem que corrigir os excessos, as falhas, é, tudo que está sendo feito é no sentido de combater a corrupção. Quando o doutor Hugo fala que quer transparência na OAB, que é prestação de contas, na OAB, na CAAC, Orlando, bom dia Orlando, é Orlando de quê? Então, quando o doutor Hugo defende a transparência na CAAC, na OAB, o doutor Hugo está dando um exemplo de cidadania, um exemplo de legalidade e nós devemos exigir transparência em todas as gestões, em todos os órgãos, em todas as entidades, né? Porque quem faz uma aplicação correta do dinheiro público, do dinheiro da advocacia, do dinheiro dos associados, não tem medo de prestar contas. Então, por que foi que nós criamos o parlamento da cidadania, para lutar por cidadania? Então, está aí Orlando de Oliveira Nogueira. Orlando, a André já esteve aqui em nossa casa, aqui em Fortaleza e quando você vier aqui ao Brasil, quando a André regressar aqui ao Brasil, eu quero ter o prazer de te receber aqui, Orlando, em nossa casa, para a gente comer aqui um churracinho, certo? A André está definindo Portugal. Portugal é um país seguro. Olha a definição que a André deu de Portugal. Portugal é um país seguro. A André, a André nesse momento, a André Maia nesse momento, ela deu uma definição de Portugal e mexe conosco, André, porque nós estamos aqui no Brasil, em Fortaleza, pede para o Orlando sair aí da sala, para ele não ouvir, pede para o Orlando, baixa o som para o Orlando não ouvir isso. Fortaleza é uma das cidades mais violentas do mundo. Então, você já pensou, nós estamos aqui encurralados, com medo, no Ceará nós temos 14 assassinatos por dia, assalto em todo canto, assassinatos em todo canto e a gente vive aqui dominado pelo medo. O meu filho mais novo já foi assaltado três, quatro vezes e o assalto é uma rotina na vida das pessoas. O medo é uma rotina na vida das pessoas. E a André, do outro lado do oceano, nos escreve Portugal é um país seguro. Então, o que é que nós temos que fazer, doutor Hugo, meus colegas que estão aqui me acompanhando, para transformar o Brasil também num país seguro? Eu acho que a primeira coisa é acabar com a corrupção, né? Lutar, acabar com a corrupção, para transformar o Brasil também em um país seguro. Ou será que nós não temos direito a isso? Então, este é o meu propósito, Orlando. Quando eu venho aqui para o Facebook, quando eu faço aqui uma transmissão desta, ao vivo, quando eu converso aqui com os meus amigos, quando eu faço o vídeo, parabéns, tenho a oportunidade de conversar com todos, em busca de justiça, em busca de melhoras. A André está dizendo que lá em Portugal, aqui vivem em paz, sem medo. Eu acho, inclusive, que este é o sonho de consumo de todo brasileiro. viver em paz, viver sem medo, viver com segurança, com saúde, com dignidade. Este é o exercício pleno da cidadania. E você merece, Andréia. Você merece mais do que isso. E eu quero fazer uma parceria com você. Eu quero fazer uma parceria com você. O que é que nós pudemos trazer de exemplos... Quero fazer uma parceria com você e com o Orlando. O que é que os nossos descobridores portugueses, o que é que você pode nos mandar de bom daí, para que a gente aplique aqui em nossa sociedade, na sociedade brasileira? É o respeito ao próximo? É a educação? É a aplicação correta dos recursos públicos? É a participação do povo? É a educação do povo? É tudo isso junto? É saber escolher os nossos governantes? Então, este é um dos meus objetivos aqui nas redes sociais. E foi por isso que eu criei que nós criamos o Parlamento da Cidadania para discutir as questões ligadas ao cidadano. Foi por isso que nós criamos aqui o café dos advogados, o café dos amigos. Nós criamos o almoço das cestas. tudo com recursos nossos, sem utilizar estrutura nenhuma de ninguém. Sem utilizar indevidamente o nome da edfogacia, o nome da CAAS, o nome da UAB. E o propósito é esse. O propósito de esclarecer as pessoas, de estimular as pessoas a utilizar uma rede social aqui como nós fazemos. Com o objetivo de se colaborar com a nossa sociedade. Então, nós criamos também o vídeo parabéns. Hoje eu já parabenizei aqui os colegas que estão aniversariando. Em especial, aqui, a Célia Oliveira, que é de Sobral. Célia Oliveira, já mostrei aqui a foto dela. Ela mora em Fortaleza e estudou direito na UFC, Universidade Federal do Ceará. Célia Oliveira é pós-graduada pela Unifor, Universidade de Fortaleza. Célia Oliveira é auditora do Ministério do Trabalho e é de Sobral. Falou Sobral, falou Neude, falou Neude, falou Sobral. Sobral de Jefferson, Jefferson Aragão, Mailde, Osanã e tantos outros colegas, advogados e advogadas. A André está falando aqui, ela fez aqui um comentário que ela disse, tudo isso que você falou, educação, respeito, exatamente isso. Faz aniversário também hoje e nós homenageamos aqui no vídeo parabéns Alain Bastos. O Alain Bastos é de São Paulo, estudou na PUC de São Paulo, especialista em Direito Internacional, também pela PUC de São Paulo. O Alain Bastos é advogado na banca, Alain Bastos advogados. Feliz aniversário, Alain. Feliz aniversário a todos os colegas que estão trocando a velinha nesta data. Fazendo aniversário também hoje, no dia da criança africana, no dia do aniversário da Índia Gersina, aqui na comunidade dos Pitaguaris. Tem uma festa lá organizada pelo Pérola Negra dos Tribunais. O advogado Mardonio Almeida, meu afilhado de casamento, viu André? Ele e a Érica são meus afilhados. Eu e a Sandra fomos padrinhos dele do casamento realizado em Pacatuba. Hoje, nasceu também o músico Ivan Lins, a apresentadora Tiziane Pinheiro, filha da Elô Pinheiro. É a garota de Panem, né? Nasceu hoje também o dramaturgo, romancista e poeta Ariano Suassuna, que em 16 de junho de 1927, no início do século passado, nascia, se não me engano, na Paraíba. O pai dele foi governador da Paraíba e nos deixou em 2014, o Ariano Suassuna. Então, são esses os aniversariantes do dia. Aqui também, a Maria Sônia Carvalho Gomiero, de São Bernardo do Campo. Mora em São Paulo, a Maria Sônia, advogada formada pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Eu vou pegar este vídeo aqui e vou marcar, Sônia, e os demais aniversariantes que vão ver. Faz aniversário também, hoje, 16 de junho, Sérgio Régio, Sérgio Luiz Tavares Régio. Ele é de São Paulo, mora em Pelotas, estudou no Colégio Municipal Pelotense, estudou veterinária, estudou também na Faculdade Veterinária de Pelotas. O Sérgio Régio é advogado formado pela Faculdade Federal de Pelotas, Universidade Federal de Pelotas. Ele é profissional liberal. Hoje, 16 de junho, faz aniversário também José Fernando Cruz de São Leopoldo, estudou na Unicinos, sócio na banca Cruz Advogados Associados. Então, são esses os aniversariantes do dia. Estão aqui a Célia, de Sobral e os demais colegas. Eu vou salvar este vídeo e vou colocar na nossa conta do YouTube na TV Direito. A legalidade no ar. Abraço aqui a Aila, seu esposo. Aila, Aila, Agradeço aqui a Sandra Diniz Lima, minha esposa também, que me ajuda a produzir o vídeo. Parabéns! Abraço a todos vocês, Andréia, aqui em Fortaleza, em Maracanau e em Portugal. Qual é a cidade de Portugal que você está aí? Você já falou, mas eu quero finalizar mandando um abraço para a sua cidade em Portugal. Agradecendo a participação de todos aqui, de todos que nos acompanharam, que nos acompanham, que vão assistir esse vídeo, que vão curtir, que vão compartilhar. Desejando a todos, Hernando Oliveira, Hernandes Oliveira assistindo também, André Parente, Carlos Abreu, Denerval, Frederico Cortez, meu novo colega, advogado, homem da Focus, Frederico Cortez, o Denerval está dizendo aqui, meu pai tem uma ação na justiça que está com cinco anos e o juiz não julga, doutor Luiz, vale ressaltar que ele já está com quase 90 anos, cadê a celeridade dos processos, senhor presidente do Tribunal de Justiça? Excelência, o que diabo é isso? A André está em Almada, um abraço para todos os portugueses desta linda cidade, Almada. Quero informar que aí em Almada, vocês estão hospedando uma brasileira que é muito amada aqui no Brasil, que é a Andréa Maia, Denerval, temos que lutar por justiça, Celery, Cícero Gomes de Melo, bom dia, Cabra Bom, da Moléstia, bom dia Cícero, bom dia a todos os colegas, todos os amigos, Tiago Magaiver, Cícero Gomes de Melo, Valdemir Oliveira nos assistindo, Tainá Duarte nos assistindo lá do Paraná, Tainá, a homenagem que a OAB do Paraná nos fez aqui por seu intermédio, mas teve uma repercussão tão grande, todo mundo querendo saber porque a OAB do Paraná nos homenageou, e eu quero aqui neste momento fazer aqui uma saudação muito especial aos colegas advogados do Maranhão, na pessoa deste guerreiro, doutor Mozar Baldez, doutor Mozar Baldez é presidente do sindicato dos advogados do Maranhão, um advogado de luta, de coragem, que defende as prerrogativas da advocacia, que defende a advocacia, que defende a OAB e a justiça do Maranhão. E eu quero pedir aqui, neste momento, a todos os advogados do Maranhão, Sandra, olha o nosso fundo musical, quero pedir a todos os advogados do Maranhão, que neste momento voltem os olhos para a brilhante atuação do sindicato dos advogados do Maranhão, do Sama, na pessoa deste brilhante advogado maranhense, doutor Mozar Baldez. Quero pedir ao presidente da OAB Nacional, Cláudio Lamacchia, que voltem as atenções do Conselho Federal da Ordem em Brasília para o que se passa no momento no Estado do Maranhão. Violação de prerrogativas da advocacia. A polícia militar tomando conta do Fórum do Maranhão para impedir manifestações pacíficas, democráticas, realizadas pelo Sindicato dos Advogados do Maranhão, na pessoa do seu presidente Mozar Baldez, tudo dentro da lei, dentro da mais perfeita legalidade, em obediência aos princípios constitucionais da liberdade de expressão, da liberdade de reunião, da liberdade de associação. Nós não podemos permitir que os advogados do Estado do Maranhão, dos Estados do Ceará, de todos os Estados do Brasil, tenham as suas prerrogativas violentadas. O advogado é indispensável à administração da justiça, conforme o preceito 133 da Constituição Federal. E, neste momento, eu faço um apelo a todos os advogados que nos escutam, que nos assistem, que tomam conhecimento deste vídeo, que eu estarei transformando também em áudio, pedindo para que todos curtam e compartilhem. Pedindo para que todos compartilhem a página do advogado Mozar Baldez. que é presidente do Sindicato dos Advogados do Maranhão. Para que a OAB do Conselho Federal visite o Maranhão. Visite o Sindicato dos Advogados do Maranhão. Para que os advogados do Maranhão tenham as suas prerrogativas respeitadas. Não vamos deixar que nenhuma autoridade agindo de forma ilegal, arbitrária, violenta as prerrogativas dos nossos irmãos advogados do Maranhão. Vamos fazer, como diz aqui o educador João Oliveira, vamos cortar o mal pela raiz. Chamo a atenção aqui também do Conselho Nacional Nacional de Justiça para que volte as suas ações para o Estado do Maranhão. Faço um apelo aqui ao presidente honorário da OAB, doutor Valdetário Monteiro, que foi presidente da OAB do Ceará e hoje representa a advocacia no Conselho Nacional de Justiça para que observe o que está acontecendo no Estado do Maranhão, Estado Nordestino do Maranhão. Faço um apelo a todos os advogados para que vejam os vídeos do doutor Mozar Baldez, para que entrem na página do doutor Mozar Baldez, para que vejam a brilhante atuação do Sindicato dos Advogados do Maranhão em defesa da advocacia e que outros estados, inclusive o Estado do Ceará, procurem doutora Mariaida Faria, a senhora que é advogada de Fortaleza, conhecida pela sua garra, pela sua luta em defesa dos advogados, das advogadas. Veja, doutora Mariaida, o exemplo que é dado no Maranhão na pessoa do nosso nobre colega advogado doutor Mozar Baldez, presidente do Sindicato dos Advogados do Maranhão, na defesa da advocacia maranhense, na defesa dos advogados brasileiros. Eu convido, doutora Mariaida, eu convido a senhora, convido todas as advogadas cearense, em seu nome, convido todos os advogados cearenses, para que restabeleçam o movimento sindical também no Ceará, para somar forças em defesa das prerrogativas da advocacia. Quero agradecer aqui toda a audiência, quero agradecer a Andréia, que nos acompanhou aí de Portugal, a Ilia Almada, junto com seu esposo Orlando, e todos os colegas que nos acompanharam aqui. Agradeço a todos em nome do doutor Hugo Maia, o advogado da transparência nas contas da OAB, nas contas da CAAS. A CAAS já prestou contas dos prejuízos, doutor Hugo Maia. Fica aqui o meu abraço, o meu agradecimento. Tainá do Paraná, muito obrigado pelas homenagens da OAB do Paraná. Converse aí, Tainá, com os colegas advogados da OAB do Paraná, com a direção da OAB do Paraná, para que a gente veja o que está acontecendo hoje com a advocacia do Maranhão. Para que a gente acompanhe as denúncias do advogado Mozart Baldez, presidente do sindicato dos advogados do Maranhão. Nós não podemos concordar com arbitrariedades cometidas por nenhuma autoridade no Brasil. Toda autoridade brasileira está submetida à lei. A lei é para todos. Dura lex, sede lex. É dura, mas é lei. E é para todos. E todos são iguais perante a lei. Todos têm que cumprir a lei. Todos. Nós temos que lutar por igualdade, por liberdade, por justiça, pelo cumprimento do que está na nossa Constituição. Na advocacia, no nosso estatuto, da ordem dos advogados, na lei que regulamenta o exercício profissional da advocacia. E não se faz justiça sem advogado. E ninguém pode violentar as prerrogativas da advocacia. Muito obrigado, um forte abraço a todos, um bom sábado para todos, que Deus ilumine a todos. Estarei sempre por aqui. Muito obrigado, fiquem com Deus. Beijos no coração.